Em mais uma ação de perfeita integração entre forças de segurança e tecnologia, as imagens do Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura de São Caetano foram essenciais para a detenção de um rapaz na madrugada de terça-feira, quando furtava fiação subterrânea na rua Santa Catarina do Centro. O rapaz, que já havia cortado cerca de 4 kg de fiação recuperados pela GCM, foi detido e encaminhado para a Delegacia Sede, onde foram constatadas diversas passagens criminais por tráfico de drogas, furto e roubo.